E o quiz do campeonato catarinense segue rolando e hoje é a vez do atacante Romarinho do Joinville. Será que ele se deu bem nas 5 perguntas do nosso quiz? Vamos dar uma olhada. Tá preparado, garoto Romarinho? Imagino, tô muito preparado não, mas vambora. O Ian mandou aqui, é tua hora Romarinho. A Ana Luíza Carvalho, o brabo, o fenômeno. A Mônica fala, o papai tá online também. Então um beijo aqui pro papai Romário. Ô Romarinho, vamos mostrar o nosso ranking aqui pra você ver os participantes que já jogaram o nosso quiz do campeonato catarinense? Vamos ver. Em primeiro lugar tá o Magrão, zagueiro do Marcílio Dias. Ele acertou 5 de 5 perguntas. Então 100% de aproveitamento ao líder. Em segundo lugar, o Carlos César do Criciúma com 3 pontos. Empatado com o Jorginho, técnico do Juventus, o Jorginho Cantinflas. E na quarta colocação com 2 pontos, o Rodrigo Santana, professor do Havaí. E o Zé Carlos, goleiro do Brusque, ambos com 2 pontos. E o Romarinho vai fazer quantos, hein? Pessoal, manda aqui nos comentários quantos você acha que o Romarinho vai acertar. Se ele acertar 5, ele empata com o Magrão. Tem que acertar pelo menos 2 pra não ficar na lanterninha, hein, papai? Vão ser os 5, vambora. Quero ver, hein? Vamos lá, primeira pergunta pro Romarinho. Quem marcou o primeiro gol do Joinville no Campeonato Catarinense 2020? A. Fernandinho. B. Matheus Trindade. C. Luquinhas. Ou D. Charles. D. Charles, de cabeça. Nossa vitória contra o Tubarão no primeiro jogo, salva com a gente. Ele e o Ivo. Tem certeza, Romarinho? Você tá confiando? Certeza, velho? Certeza. Esse eu tava, eu lembro, faz pouco tempo. Então tá mais tranquilo. Olha, vamos ver então. Vamos ver a resposta do Romarinho, se tá certa. Aí sim, garoto. Acertou a primeira já, hein? Zerado não fica. Não, já começamos bem. Vambora. Tá aí o gol do Charles, ó. De toquinho e tudo. 31 minutos do primeiro tempo. Goleirão do Tubarão não achou nada. E a arena lotada, hein? Ó, segunda pergunta. No empate por 1x0 com o Marcinho Dias, o gol do Luquinhas saiu com quantos minutos do primeiro tempo? A, 28, B, 32, C, 36 ou D, 40? Pô, vou ter que chutar, porque era o único jogo que eu não joguei que eu tava machucado. Pô, então, mais fácil, eu tava vendo na TV, pô. Qual a sua resposta, Romarinho? C, 36. C, 36? Tem certeza? Não, mas vambora. É isso aí. É igual prova de escola, né? Na dúvida, mano. Chuta C. Na dúvida, chuta C. Não, mas foi por aí. Foi no final. Vamos ver a resposta. Alternativa A, 28. Errou aí por 8 minutos ali em cima no placar, ó. Longe, é. Pensei que tivesse sido mais tarde, mas tá bom. Mais um gol do homem. Tá bom. Carlinho Maia. Ó a fotinho dele aí, ó. Igualzinho, né? Igualzinho. Tá louco. Terceira pergunta. Quais times têm mais vitórias no campeonato catarinense? A, Havaí e Figueirense. B, Brusque e Figueirense. C, Havaí e Brusque. Ou D, Marcílio Dias de Havaí. Vou chutar B. Brusque e Figueirense. Você está certo disso? Como diria Silvio Santos? É, eu pensei que ia ter mais pergunta do João Inville. Oi, ó. Me enganou, hein? Eu acho que é Brusque e Figueirense. Vamos ver. Alternativa B, Brusque e Figueirense. Havaí e Brusque. Havaí e Brusque. Que venceram. Três perguntas, um acerto. Agora é do João Inville. Quarta pergunta. Vamos ver. Na vitória sobre o Juventus por 3x2, quem sofreu o pênalti que gerou o terceiro gol do Jack? Foi o Luquinhas, o Carlinhos Maia? B, foi o Fernandinho? C, foi o Adriano? Ou D, foi o capitão? Edson Ratinho. Eu vou chutar o Fernandinho, que todo mundo batia nele dentro, fora da área. Então, acho que vai ser ele. Vamos ver a alternativa B, Fernandinho. Você está certo disso, Romarinho? Acertou, garoto. Em último, eu não fico. E aí o lance, ó. Como é que eu vou esquecer essa jogada? O Fernandinho entregou uns seis nessa jogada aí. Foi a nova machucada. Espero que recupere logo aí. Mas o que ele fez pela gente aí, pelo João Inville no Catarinense? Porra, deitou. Bravo, brabíssimo. Vamos, vamos para a última questão, né? Na última posição você já não fica. Tem uma última questão aí para você tentar empatar com o Carlos César e com o Jorginho. O João Inville é o terceiro time de Santa Catarina com mais títulos estaduais. Mas quantas vezes o Jack foi campeão catarinense? Suspense no ar. Alternativa A, 11. Alternativa B, 12. Alternativa C, 13. Ou alternativa D, 14. Essa é complicada, Romarinho. Essa eu tinha que saber. Eu vou chutar também. Está entre 11 e 13. Eu acho que foram 13. Romarinho, você está certo disso? Posso confirmar? Não estou certo, mas pode confirmar aí. Você vai de C, 13? Então vamos ver a resposta certa. Acontece, acontece. Por um, errou por um. Se arrastou por dois, estava feio. Por um acontece. Eu falei antes, eu falei antes. Estava entre 11 e 13. Você que não botou 12 aí, erro de vocês. Demorou, mano. Balandro, balandro. O pessoal aqui nos comentários, todo mundo caguetando. 12, 12. O Flavitinho, 0,9, falou 11. Eu não posso ver os comentários. Vamos ver o nosso ranking, como é que ficou, então? Com o Romarinho acertando duas. Está bom, cara. Empatou com o Rodrigo Santana, técnico do Havaí, com o Zé Carlos, com dois pontos. O Jorginho e o Carlos César têm três pontos e o Magrão é o líder. O Magrão, ele foi absurdo, porque ele foi chutando. Só que ele foi chutando certo, velho. Tipo, ele sabia que o colega do Mar... No chute, ele sabia que o cara tinha feito gol aos 34 do segundo tempo, velho. Quem sabe isso? É muito difícil. Mas você foi bem, garoto Romarinho. Muito obrigado, hein, velho. Tá bom, garoto. Dois acertos para a conta do Romarinho, atacante do Joinville, que busca o seu golzinho nesse campeonato catarinense. E você aí em casa, já assinou o Pay Per View? O futebol está voltando, é isso mesmo. E você não poderá assistir das arquibancadas pelas medidas de segurança e pelas orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, o jeito mais simples é assistir em casa, com o seu celular, com o seu tablet, o seu notebook, assinando o Pay Per View do futebolcatarinense.tv no link aqui na descrição do vídeo. Cabe no seu bolso e você vai poder, ainda, ajudar a sua equipe, porque parte da assinatura vai para o seu time do coração. Nos vemos no próximo Quiz do Campeonato Catarinense. E aí Tchau. Tchau.